Segundo informações da Polícia Militar, era por volta de 9h20 da noite quando o policial civil do estado de Goiás estava caminhando aqui pela Q40 do Guará. Foi aí que ele foi abordado por três elementos em um HB20 que já chegaram anunciando o assalto. Ele, é claro, reagiu e acabou alvejando um dos elementos que estava dentro do carro. O outro conseguiu fugir pelas ruas do Guará, mas rapidamente foi localizado, nem foi muito longe. Já o terceiro comparsa deixou os amiguinhos para trás. Nessa hora acaba a amizade, acaba tudo. Simplesmente pegou o carro que eles estavam cometendo assaltos ali na região e tentou assaltar esse policial. Entrou e, ó, pinou. Foi-se embora. A polícia ainda não localizou este terceiro suspeito. Segundo informações de populares, foram pelo menos três disparos que acertaram este elemento, este bandido. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Recebeu os primeiros socorros ainda aqui na Q40, no local. Mas foi encaminhado para o hospital de base de Brasília, inconsciente. E o estado dele é bastante grave. DF Alerta, a Real, sem caô.